Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de Camiondetes do Youtube, moçada! Gostaram da minha máscara Style, camuflada? Rádio Patroa que me deu Ela falou, quando eu vi essa máscara, eu achei a sua cara Só que eu vou gravar um vídeo sem ela, tá? Ela falou assim, comprei essa máscara aqui, que eu vi a sua cara, sargento Qual que é um fator de sucesso, moçada? Qual que é um referidor de sucesso na vida? Quer ver? Um dia nós estávamos almoçando no restaurante Aí a gente almoçou ali, né? Tudo certinho, bonitinho Meu prato, moçada, sabe como é que é um prato saudável, né? Feijoada, turismo, farofa, carne assada, modioca, maionese E da Rádio Patroa, peito de frango grelhado, salada de broto Frutas da estação, arroz integral, vagem no vapor, né? E aí eu comi o meu E ela falou, meu bem-vindo, eu não quero mais, você quer? Eu falei, me dá aqui Nisso, o meu filho levantou e foi buscar a sobremesa Ele voltou, olhou assim e falou Pai, e ele foi e voltou No que ele foi e voltou, nós trocamos de prato Pegando a patroa, né? Pra terminar ali Aí ele olhou e falou assim Pai, mas isso, esse prato aí é seu? Eu falei, não, meu filho, é da sua mãe Ah, bom, pai, porque esse prato aí não combina com você, não Falei, ô, isso aí que é um sucesso, não é não, galera? Essas comidas não combinam com a gente Então é isso aí, moçada Passando esse tempo agora Vamos pro que vocês querem saber Mecânica Nissan Frontier, moçada Fazendo limpeza do tanque É isso aí, moçada Eu acho que é das primeiras do canal, né? Eu tô filmando, não tô Não, teve uma trocando cubo, moçada Tá certo Nissan Frontier aqui em Sinop Tem até uma pergunta pra sábado que vem Sobre... Sobre por que que em algumas regiões vende mais determinadas marcas Vou tentar responder ela no sábado, moçada Aqui tá a Nissan Frontier, moçada É limpeza do tanque de serviço Só que a gente vai aproveitar porque a gente vai ver esse vazamento, moçada Deixa eu fazer um comentário pra vocês sobre vazamento, ó O vazamento tá no motor, tá vendo? Só o que que acontece, moçada? Quando ele vai pingando Pegou bem no mancal da caixa de ereção Estourou o mancal Por causa do vazamento, ó Tá vendo aqui? Ó O vazamento é no motor Mas vai e pega No mancal Que segura a caixa Então o que acontece? Borracha derivada de seringa Vegetal Petróleo Derivada de petróleo Mineral Não combina Um E o petróleo vai o que? Ele derrete a bucha, ó Ó como é que já deteriorou a bucha Tá vendo aqui, ó Olha como é que esgarde sua bucha Então, moçada Vazamento Sempre toma cuidado Vazamento do motor Você corrige logo Porque Não pode deixar não, beleza? Nissan Frontier Mais uma japonesa aqui no nosso canal 4x4 Ela chegou aqui, moçada Com dois códigos Dois códigos acesos Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês o tanque aqui, ó Aqui, pessoal É o alojamento do tanque Tá vendo? Esse espaço todo aqui, ó Esse espaço aqui, ó É o alojamento do tanque Ó os canos de combustível O chicote do tanque, né? Monitoramento do nível Enfim O gargalo Tá tudo aqui A gente já removeu o tanque fora E tá aqui O cidadão tanque, moçada Como vocês conhecem Nosso protocolo de serviço Vai ser lavado Tanto externamente Quanto internamente Assim que os meninos montarem aqui A gente vai abrir Vamos dar uma olhada Como é que tá a sujeira Nesse tanque, moçada Esse veículo, moçada Ele apresentou o seguinte sintoma Ele perde a força, certo? E tinha dois códigos no tanque Deixa eu ver Eu vou ver o que é o Eugênio Eugênio, você sabe os códigos aí, Eugênio? Fala pra mim os códigos aí Depois me manda a foto que tirou O Eugênio passou o scanner E deu dois códigos Esse que é o P1612 E o P0059 Se eu não me engano Os dois códigos que apareceu Um código é de chave O outro código é da linha de combustível E aí a gente foi buscar a literatura E fala pra mim os códigos aí que deu Bomba de combustível É bomba de combustível É o P000 É o P089 E o P1612 Mal funcionamento Nax Ó, moçada Vou colocar na tela aí Deu o P0089 Bomba de combustível E o P1612 Mal funcionamento Nax Beleza Eu peguei E fomos pesquisar esses dois códigos Que apareceu O código de funcionamento Nax É relacionado a chave Ou seja Ele falou pra mim Que trocou A pilha da chave Então pode ser isso A chave ficou com mal funcionamento E o P0089 Bomba de combustível E um dos lugares da avaria Podia ser filtro entupido Combustível ruim E tudo Então eu falei pra ele Que tava na hora De fazer essa preventiva No carro Limpar o tanque E o filtro E trocar os filtros Porque se fosse mexer Em bomba e bico Teria que fazer isso Teria que mexer Nos filtros De qualquer maneira É Na limpeza do tanque Porque você não pode mexer Em bomba e bico E não limpar o tanque Mas você pode limpar o tanque E não mexer em bomba e bico Aí ele aceitou Essa preventiva E optamos Por fazer esse serviço Aqui Então já foi feita A remoção do Do tanque Pra fazer a limpeza Com esses dois códigos Que apareceram aí E vamos trocar Os filtros de combustível Amorçada Dessa Nissan Frontier Amorçada Quem conhece amorçada É essa aí A estrutura A coerência Engenheira A engenharia Dessas camionetas Amorçada É sempre bem parecida Câmbio Caixa de transferência Cardano dianteiro O câmbio dessa Nissan Amorçada É robusto O câmbio dele É muito robusto E realmente Dificilmente Eu já vi Eu vi reclamação Desse camão Amorçada Agora o motor Tem aquele problema Da corrente Inclusive Foi trocado Essa corrente Na oficina O cliente Comprou ela Tem uns seis meses E entregaram Com a corrente Trocada E tudo indica Que estava vindo Esse vazamento Lá Da corrente Vamos descobrir Onde é o vazamento Ali E vamos ver Se vai querer Já arrumar Essa parte Beleza Então moçada O que a gente vai fazer agora Vamos tirar o tanque Tirar o tanque Não Já tirou o tanque Vamos só lavar o tanque Vamos ver como ele está por dentro Com a hora de abrir aqui Beleza moçada Então é isso aí Já dá aquela Voadeira Nesse Não moçada Agora Voadeira no like Beleza Então tamo junto Pessoal Eu tenho algumas coisas Que a gente tem que Sempre partir pelo lado Mais fácil O cliente estava reclamando Do veículo dele Certo Como eu expliquei Estava ficando sem força A gente passou O aparelho Deu código de bomba E eu falei Olha Vamos limpar o tanque E trocar o combustível E os filtros Moçada Olha o que tem dentro Deste filtro Moçada Olha aqui Mostra para a galera Moçada Olha lá no fundo Vocês conseguem chegar lá O que é terra Olha o pó lá no fundo Olha Olha lá moçada Que que é isso Olha Olha a sujeira Moçada Olha o pó Bate na mão Se o filtro Parece um pó de café É Olha aqui Na mão do milionário Olha aí moçada Olha a sujeira Tá vendo Olha a sujeira moçada Olha lá Tava saturado O filtro já Aí o que que vai ser feito Moçada Vamos lavar o tanque Agora Vamos lavar o tanque Botar um óleo de iso novo Não se esqueçam Moçada Limpeza de tanque Tem que ser descartado Puxa aqui por favor Milionário Essa O módulo da bomba Aqui O módulo do pescador Aliás Ó Olha lá dentro Tem aquela Peneirinha ali E dentro aqui do tanque Moçada Olha a sujeirinha ali Tão vendo a sujeirinha do canto Aí moçada Olha lá Olha ali Esse rosa aí É o óleo de iso Moçada Ó Aí Tem que ser trocado Moçada Tem que ser descartado Esse óleo E colocado um novo Beleza moçada E o interior do tanque Da Nissan Moçada É branco Então dá pra ver bem Por isso que tá até rosado O tanque Vamos fazer essa troca aí Moçada Essa Nissan aqui É 2011 Portanto Obrigatoriamente Deve ser usado Dizio S500 Ou comum Não coloque S10 Em caminhonetes De 2015 Pra baixo Conselho aqui Do Netão Do BDM Certo galera Cadê? Ui Sim Quando eu falar Certo galera Você fala Isso aí Vai Certo galera Isso aí Pelo amor de Deus Essa aqui Vamos de novo Vamos de novo Pessoal Conselho do Netão Do BDM Coloque diesel S500 Nas caminhonetes De 2015 Que isso pra baixo Não é isso aí galera Isso aí Pelhorou Então moçada Coloque Eu vejo pessoas Nesses grupos De Facebook Moçada Perguntando assim Posso usar S500 Na minha SW4 2001 Não vivente Não faça isso Vai estragar o seu carro Moçada Até 2012 13 Nenhum veículo Foi preparado Pra usar Como diz S500 S10 Aliás S10 O S10 Já falei Ele é Entre aspas Ele é mais Áspero Que o diesel S500 Beleza? Não tem o tratamento Nas tubulações Suporte de bico Filtros Enfim Não tem Então No seu veículo Coloque S500 Nessã Aquele óleo diesel Que tá ali Nós vamos descartar ele Lavar o tanque E vamos adicionar Novamente Diz S500 Novo Moçada Beleza moçada E não se esqueça Protocolo Águia Auto Mecânico 4x4 Limpeza de tanque Demanda A O adicionamento De óleo diesel Novo No No tanque limpo Beleza? Então bora lá Já deu like no vídeo Voadeira no like Não Voadeira no like não Sabe como um amigo meu Falou hoje de manhã aqui Ele falou pra gente Colocar Fazer Fazer Nome Relacionado com a águia Que isso vai ter uma Bicada no like Bicada no like Bora moçada Dá uma bicada nesse like aí Bico da águia Entenderam? Entendeu? Entendeu a referência? Eu entendi a referência Alô Tanque da Nissan Frontier Pronto moçada Aqui ó O diesel removido Higienizado Moçada Olha que beleza Olha lá dentro Como eu comentei com vocês Interior branco Né? Tem alguma proteção Que a Nissan passou no tanque Agora tá limpinho moçada Como nós estamos no final De expediente Moçada Vamos fazer o que? Vamos deixar ele secando aqui Amanhã se for preciso A gente põe ele no sol Deixa algumas horas no sol Pra secar bem Aí monta o módulo da bomba Monta no lugar Óleo de novo Filtros novos Eu acredito Que o defeito do carro Tava naquele filtro sujo E no óleo do sujo Que tava no tanque moçada Então é isso aí Agora tá prontinho aqui Vai ser lavado aqui Essa parte do módulo da bomba Não lavou ainda Tá moçada Tá aqui pra ser limpo Isso aqui O filtro O módulo da bomba Vai ser tudo Lavado ainda Beleza? Então é isso aí moçada Nissan Frontier Moçada Ó o motorzão da bicha aí Ó Ó Máquina Nissan D.I. Fala nisso aí pessoal Vocês já pediram o vídeo de Nissan? Se não pediu Tá no jeito aí ó Se pediu já tá saindo Se não pediu tá aí ó Beleza? Bora lá então Bom dia! Nissan Frontier Fazendo o serviço de limpeza do tanque Olha isso aqui moçada De ontem pra hoje O óleo ficou aqui parado né E decantou um pouco a sujeira Vou até tirar o filtro daqui ó Dá uma olhada moçada A quantidade de terra que tava agora Olha que decantou Olha Essa terra aí ó Ó a terra escorrendo Ó Ó Ó moçada Esse preto aí ó Terra Terra moçada Ó dentro do filtro Moçada eu tenho quase certeza Que o problema desse carro aqui Era o filtro entupido E essa sujeira toda aí ó Agora vamos fazer o que? Vamos trocar esse Esse filtro Lavar o tanque Quando eu vi essa Essa Esse decantamento aqui ó Pra Vou mostrar pra moçada Muito cuidado moçada Por isso que eu digo pra vocês Filtro de combustível Exatamente do diesel Pode trocar com 5 mil quilômetros Pode trocar É a melhor coisa que você faz pro seu carro Pra manter Bomba e bico em dias Eu sempre falo isso E alguns clientes ainda teimam Achando que eu quero vender filtro Claro que eu quero vender filtro Mas mais importante que vender filtro É manter seu carro em dias Com bomba e bico por muito tempo Que é um serviço muito caro Bomba e bico Beleza moçada? Então é isso aí ó Vamos Continuar aqui no serviço Da Nissan Frontier Moçada Moçada Do BDM Moçada aí Na Frontier Fez a limpeza do tanque Moçada Como vocês sabem O nosso protocolo É colocar um óleo diesel novo E aqui está ele moçada Essa figura Elegante O milionário Com a nossa mangueira Era pra você mostrar O movimento século da mangueira Olha lá moçada Essa mangueira tem uma válvula mágica na ponta Acabou o negócio de chupar a mangueira Né milionário? Acabou Não chupa mais mangueira aqui Nessa oficina Não chupa mais mangueira Ei pessoal Fica levando tudo por trás moçada Então moçada A gente já sabe ó Óleo diesel novo Vamos colocar no tanque Nossa mangueira Você viu Só chacoalhou a mangueira Do bom sentido Já mandou óleo pra dentro moçada Então não se esqueça Desse protocolo moçada Limpou o tanque É obrigatório A troca Do O adicionamento Do óleo diesel novo Beleza É isso aí Mostra moçada Mostra a mangueira aí Mostra a mentira Vai ter novato no canal Que não vai entender Essa mangueira Ó moçada Tá vendo Tá vendo essa válvula Essa válvula aí É só colocar ela dentro Do líquido E chacoalhar a mangueira No bom sentido Vai lá milionário Ó Viu aí Pronto Já puxa a mangueira Cara Esse negócio de mangueira Já puxa o combustível pra dentro Moçada Beleza É isso aí Ó O milionário Moçada De roupa nova Moçada Olha ele aí Ficou style Seu deforme Moçada 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 Agarrado Na orelha Moitendo No nariz Moçada É isso aí Olha aí moçada A Nissan Frontier O serviço está pronto Limpeza do tanque Troca dos filtros De combustível E o Novo óleo diesel Adicionado Do tanque Beleza Vamos dar uma olhada Como é que ficou o serviço Moçada Esse veículo Tirou a capa dele Fora moçada Aqui Trocou Um filtro de combustível Novo Aqui Ele Aí a Nissan Tem dois fios De combustível Moçada Mais um aqui Nesse canto Trocamos os dois filtros E mais A limpeza do tanque E a boia Moçada Também foi trocado A boia do tanque Moçada Não estava marcando A gente aproveitou E fez uma geral Nesse tanque Moçada Agora Dá uma olhada Como é que está limpo Aqui A gente lavou O motor Moçada Para que? Para fazer uma avaliação Daquele vazamento O cliente falou Para a gente dar uma olhada O vazamento E definir A mão de obra Para Definir o serviço Para corrigir Esse vazamento Então moçada É o seguinte Para esse vídeo Não ficar muito longo O que eu vou fazer? Vamos deixar fazer Da Nissan Frontier Esse aqui Será o vídeo Da Em vez do tanque Troca do Óleo diesel Se o cliente Ator Está mexendo O vazamento A gente faz Um novo vídeo De vazamento De motor De Nissan Frontier Beleza moçada? Então ficamos assim Gostou do nosso Protocolo de atendimento? Gostou do nosso serviço? Traga seu carro Que está aqui Será um prazer Atendê-lo Fazer um lançamento Sem compromisso Como vocês viram Essa semana Ou esses dias Aí no BDM Um inscrito De São Paulo Moçada Você sabe o que é isso Moçada? Um inscrito De São Paulo Trouxe o carro Aqui Para fazer Uma revisão Ele trocou O óleo Esse inscrito De São Paulo Fez um troco De óleo De câmbio automático Lá na cidade dele E não ficou bom Ficou Troca pela metade O câmbio ficou baixo Enfim Chegou aqui A gente corrigiu E o carro Foi nota 10 Esse vídeo Moçada Esse vídeo aqui Um vídeo de sabadão Ficou Chique no último Então moçada Nissan Frontier Tem pouca Nissan No nosso canal Foi até legal Esse carro vir aqui E antes de encerrarmos Esse serviço Esse vídeo O recado Mais cheio de charme Da história da humanidade De todo o universo Conhecido O recado das gêmeas Ana Luísa Você sabia Que o canal E o Tio Neto Está bombando Tem mais de 5 mil inscritos Mas que bacana Maria Laura Então não se esquece De deixar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Tchau Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Tchau